A Prefeitura de Pouso Alegre, no sul de Minas, informou que as comemorações de fim de ano estão canceladas. O Show da Virada, tradicional evento na Avenida Prefeito Tuani Toledo e outras comemorações promovidas pela Prefeitura foram todos cancelados por causa das medidas e restrição e prevenção sanitárias do enfrentamento da Covid-19. Já os eventos particulares e de instituições privadas podem ser feitos, mas seguindo as normas sanitárias e de segurança, obedecendo os decretos publicados. A Prefeitura do município ainda orienta que as medidas são de extrema necessidade para controlar e prevenir a piora do quadro de saúde pública e evitar a disseminação do coronavírus.